Volta pra casa, me traz na bagagem, Tua viagem sou eu. Novas paisagens, destino passagem, Tua tatuagem sou eu. Casa vazia, luzes acesas, Só pra dar a impressão. Colores e vozes, conversa animada, É só acreditar. Já perdemos muito tempo, Brindando de perfeição. Esquecemos o que somos, Simples de coração. Volta voando, Vida do alto, Derrete o chumbo do céu. Antes que eu saia, Pela tangente, No giro do carrossel. Falta uma volta, Monteiros parados, Tudo dança em torno de ti. Volta pra casa, Fim da viagem, Bem-vinda à vida real. Já perdemos muito tempo, Brindando de perfeição. Agora é bola pra frente, Agora é bola no chão. Já brincamos muito tempo, Até perder a direção. Na santa paz de Deus, Tu faz perfeito lugar. T caindo longeaaaaaaaaaao. Ticada spot todas todas as fer нормально, E toute a fauna humana será juntando. Presente você cobra o pensamento de perfeição em si value. Perfeito lugar feira. Ticadaわか senhora o que vale e a Simples de coração Simples de coração Simples de coração Simples de coração